Olá, meu nome é Cristiane Lucera Silva, sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE, aqui no Brasil. O segundo autor se chama Vinícius Magalhães Silva, na época estudante do IFPE. O nosso artigo é denominado por Bicho de Sete Cabeças Elaborando Estratégias para Destrinchar a Concordância Nominal e Verbal. A maior parte dos professores ainda aborda conteúdos gramaticais sem contextualizá-los. Eles simplesmente são transmitidos por meio de uma breve explicação e tentativa de memorização das regras. E quando os resultados da aprendizagem não são satisfatórios, os professores culpam muitas vezes os estudantes, a falta de estrutura escolar, mas dificilmente revêem suas estratégias didáticas. Como modificar esta situação? Pensando nisso, elaboramos um projeto de extensão intitulado por Bicho de Sete Cabeças Destranchando a Concordância Nominal e Verbal, que foi financiado pela CAPES em conjunto com o IFPE. Este projeto tinha o objetivo de elaborar materiais didáticos que abordassem a concepção da língua como interação, levando em consideração diferentes tipos de estratégias didáticas para que pudéssemos aplicá-las na elaboração de uma apostila e na administração de uma oficina específica para os discentes de língua portuguesa. Este artigo surgiu dessa realidade, desse projeto, e tem por objetivo analisar as estratégias didáticas aplicadas com os educandos. Em relação ao aporte teórico, nós trabalhamos com as concepções de linguagem classificadas por Geraldine em 1984 e 2003. A primeira é a linguagem como expressão do pensamento. Nessa, o foco é no texto, pois ele posiciona o leitor, o sujeito, como um ser passivo, isto é, alguém que absorve as informações superficiais contidas nos textos. A segunda é a linguagem como meio objetivo para a comunicação. O foco é no leitor, porque a finalidade é apenas de transmitir informações e não leva em consideração o contexto social de interação verbal. Por último, há a terceira concepção, que é a linguagem como processo de interação. O foco é no leitor, autor e no texto, porque faz com que o ouvinte possa ter um ponto de vista crítico, agir, pensar, indagar a respeito de determinado assunto que esteja sendo abordado. Também trabalhamos com as estratégias didáticas, porque consideramos que desenvolver atividades diferenciadas por meio de diversas estratégias é algo bastante significativo, para que os docentes possam aprender a ensinar e os discentes possam aprender a aprender. Segundo o Filatro, citado por Smith, Padilha e Abranches, de 2009, há uma variedade de estratégias. As selecionadas para este artigo e projeto foram a de recordação, que é uma ação de memorização, a de criatividade, que é o repensar o assunto e ter novas ideias, a de organização, que é a construção hierárquica dos assuntos que serão aprendidos, a do pensamento crítico, que busca o fazer na criação com criticidade e autonomia, e a de cooperação, construir o conhecimento coletivamente. Em relação à metodologia, optamos por trabalhar com a pesquisação, porque ela atua diretamente no problema, no que está realmente acontecendo, se tornando assim uma técnica que possui estratégia, engajamento, coletividade, pois a ação vai além de uma mera participação. Na primeira fase, a exploratória, nós conversamos com os alunos para identificar seu conhecimento prévio, Na segunda, a principal, selecionamos o gênero música e elaboramos as atividades de forma lúdica e dinâmica. Na terceira fase, que é a ação, foram pensadas duas oficinas, uma que foi ministrada pela manhã e outra à tarde. A intervenção, no caso a aplicação da oficina, foi realizada na disciplina de língua portuguesa, instrumental, em um curso técnico de logística. Na quarta fase, a avaliação, realizamos diversos questionamentos para os estudantes por meio de uma dinâmica. Em relação aos resultados, na primeira fase, a exploratória, nós conversamos com os educandos para verificarmos o nível de conhecimento deles em relação à concordância nominal e verbal. As respostas de quase todos os estudantes foram parecidas. Somente dois afirmaram não ter dificuldades com o tema em questão. Confirmamos, então, a nossa hipótese de que a maioria não teria domínio desse conteúdo específico. Na segunda fase, a principal, fomos discutindo e elaborando atividades lúdicas e dinâmicas durante reuniões online e presenciais, para trabalhar com os educandos. Nesta etapa, nos preocupamos com as estratégias de organização e de criatividade. Em relação à primeira, definimos que trabalharíamos as duas concordâncias simultaneamente. No que se refere à segunda, selecionamos o gênero textual música, para abordarmos a maior parte das atividades práticas. Para a ação, terceira fase, foram pensadas duas oficinas, uma ministrada pela manhã e outra à tarde. As iniciamos por meio de uma apresentação denominada chuva de ideias. Nela, os estudantes falavam algumas palavras que vinham à sua cabeça quando pensavam em concordância verbo nominal. Esta atividade foi realizada a fim de coletar a experiência prévia do grupo com o assunto em questão. Em pequenos grupos, trabalhamos com estratégias de cooperação e de pensamento crítico por meio de músicas, com desvios de concordância para análise inicial. A primeira foi Erro ou Licença Poética, interpretada pelo Grupo Cordel do Fogo Encantado. A segunda foi Shopcentes, interpretada pelos Mamonas Assassinas. Ambas foram abordadas com o objetivo que os educandos refletissem o contexto no qual estavam inseridas e analisassem quais eram os desvios e se eles realmente poderiam ser considerados como erros de concordância verbal e nominal. Quase todos os grupos definiram que eram erros gramaticais. Então, a partir disso, trabalhamos as regras normativas e constitutivas. As normativas são aquelas que regulam a utilização das regras já existentes. E as constitutivas são aquelas que criam e definem novas regras. Logo, pedimos que eles reanalisassem as canções. O resultado foi interessante porque eles elaboraram boas justificativas para não considerá-las mais como desvios, erros gramaticais, e sim como regras constitutivas, na qual as pessoas utilizam as regras existentes para criar novas regras aceitas na oralidade em um determinado contexto. Nesse momento, eles conseguiram trabalhar as estratégias de criatividade, pensamento crítico e cooperação. Em seguida, realizamos uma apresentação das regras de concordância de forma lúdica e resumida. Depois, abordamos a última música selecionada, Inútil, interpretada pela banda Ultrage a Rigor. Trabalhamos todos os seus estrofes, retomando as regras normativas e constitutivas das concordâncias nominal e verbal. Como atividade final, iniciamos a fase de avaliação. Reunimos os aprendizes em um grande círculo e realizamos as seguintes perguntas. O que é concordância nominal e verbal? Por qual motivo você deve estudá-las? O que você sabe sobre elas? Existem diferenças entre essas concordâncias? Você acha necessário estudá-las? Acredita que esse assunto deveria ser retirado da gramática? Por quê? Quem respondesse corretamente ganhava um prêmio, então todos os estudantes se animaram mais para participar e demonstraram que aprenderam um pouco mais sobre a concordância verbo-nominal. Em relação à conclusão, não consideramos a apostila que preparamos como um modelo, mas acreditamos que ela sempre poderá ser adaptada pelo docente dependendo do seu próprio contexto. O mais importante foi a iniciação de um processo reflexivo sobre conteúdos gramaticais abordados de modo totalmente diferenciado ao que a maioria está acostumada, fazendo com que o corpo discente se sentisse mais motivado a estudar e aprender tais conteúdos. Além disso, foi interessante e extremamente relevante perceber que os educandos ainda sentem a necessidade de estudarem a gramática normativa no estilo tradicional, por mais que o modo lúdico também seja bem aceito. Isso talvez aconteça pelo fato de terem estudado dessa forma durante toda ou quase toda a sua vida escolar. Isso nos fez perceber que não podemos ignorar a abordagem tradicional, porque é também uma das formas de aprendizagem. Porém, ela deve ser complementada com as outras estratégias didáticas a fim de que os educandos desenvolvam sua criticidade, autonomia, pensamento crítico e senso colaborativo. Por fim, aqui estão as referências bibliográficas trabalhadas neste artigo. Muito obrigada pela atenção. Quaisquer dúvidas e curiosidades, postem aqui no fórum para que possamos dialogar.